É ligeiro, mas demais rápido. Eu lembro que o trator é traçado também, agora que fosse um tratorzinho daquele duro para o cara fazer essas voltas, hein? Domingo 19 de maio de 2024, estamos aqui, correndo as plantações e o tempo está assim, o tempo chovendo, está uma maravilha, agora o pessoal tem cortado muita terra por lá para o bolo da serra, olha lá, está vendo? E essa outra roça aqui, olha como está tudo verde. Agora está bonito demais o tempo, está tudo verde. Eu acho que depois ele vai passar aqui outra carreira, desce, né? Depois vamos mandar ele fazer, Filipe. O pranto está descendo aqui, um do lado, outro do outro. Daquele lado lá pode mandar fazer bem no ferro seca mesmo. E o tempo está nubrado para chover daqui a pouco, cair a água com força. O cara está no capim, ele pode comprar gada. Há um secarinho também, de nada segura. É, nem que não tenha um gado, mas aluga. Tem 10 tarefas de terra e não tem nenhum com o poeta, o capim de outro. Aqui não tem nada. O pasto nativo é passageiro também. Chegou o verão, acaba. E ali está boa a roça de milho, ali, olha. É umas 15 tarefas, né? Fica parecendo aquelas chatarugas ninjas. E aí, roda de ferro aí, olha. Eu vou pegar o carro e eu vou pegar o carro Ah, vai pegar o carro Eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.